Nossa, eu vou aplicar um... Cara, essa guivada de loot foi o bicho. Bambuzo. Mano, perdeu o suco, velho. Tancada. Puxa virar em mim, mano. Mano, esse é console, certeza, mano. Eu balancei e ele entrou em pânico, velho. Pânico. Não estou entendendo. Spectrum. Ele está à frente. Não, esse cara é um visionário. Esse cara é um visionário, mano. Eu não tenho palavras para descrever a play dele, cara. Esse cara é um gênio. Você é um gênio, mano. Cara, eu quero dar um abraço nesse Wraith, mano. Ele é o cara mais inteligente que eu já enfrentei na minha vida, mano. Não, eu não tenho palavras. Não tenho palavras. Não tenho palavras. Não tenho palavras. Não sei o que... Mano. Cara, ele me guivou para dar bambuzo em uma janela que eu poderia pular, mano. Ele me guivou, deu bambuzo na janela. É um rai rami de red. Eu acho que eu tomou balançado do pau. Que coisa isso aí. Não tenho palavras aqui. Não tenho pra dar bambuzo na janela. E aí E aí E aí E aí E aí Não vou mandar para a gaiote? Não apareço, não apareço Não consegui dar meu DH Augusto está salvo Alguém fica aqui para salvar o aparelho Está comentando para mim? Tá, não Voltou, voltou Voltou para mim? O cara é maluco, tem 3 caras ali Oxi Ele voltou em mim? Não, ele voltou em você Mano, esse cara é xarope Veio Oxi Vem para cá, o Shad Cara, ele é maluco? Por que que ele givou tudo para mim? Eu amo a Band Eu acho que ele me ama Sim Sim Tava aberto aqui, eu não sabia DH Ah, estou no Mendy na verdade DH Vande no Mendy DH Vande vai, vim para cá Oi Vande Hero, eu tenho Star Hill mano Eu vou abusar da Shack Como diriu o Chouplei Como diriu o Chouplei Hehehe Tô quase meio endado mano Eu lembro que tinha uma palha no carro ali Tô cheio com DH Caraca Trigente Uhuuu Tem que dar de hard Por que mulhetinha do meu coração Eu tô fazendo gente aqui do lado da Shack Se você precisar de tank, você acredita Ah Mentira Eu passei Ligvou mano Eu tô com a Meg A Meg tá de prova Se eu tô de caixinha Verde ruxando ali Ah que merda Duas LT seguida mano Uma de frente pra outra cara Eita Nossa Hunters Eu vou dar umas boas voltas com você aqui velho Se não me permitir Eu vou ficar aqui pra sempre Girar Não Eu vou sair daqui Ah não Mano Não Eu não vou sair desse feno até ela me derrubar. Não, errou hit e machado, eu giro mais 5 vezes. Esse lado é mais gostosinho pra mim, eu giro, a posição dos meus dedos ficam mais confortáveis. Ainda bem que você sabe, mano. Galera, cara, repara isso daqui. Oh, não. Ok. Meu malvo desce e zon. Meu Deus. Quem se perdeu mais aqui? E eu, ué. Ah, beleza. Que merda, mano. Fiquei preso aqui pra cima. Fiquei preso aqui. Caralho. Mano, todas as vezes que eu tomei hit eu fiquei preso, mano. Cadê ela? Meu Deus, eu deixei ela sozinha, mano. Ó, galera, pediram uma artista com muita salada. Opa, galera, pediram uma artista com muita salada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.